Uphill Marathon VR, ok, como é que eu faço para participar disso aí? Opa, seja bem-vindo ou bem-vindo ao Corrido no Ar, meu nome é Sérgio Rocha e vocês devem estar sabendo que a Uphill Marathon foi adiada para dezembro e a X3M está usando uma plataforma para oferecer desafios virtuais para Uphill e Xterra, né? A plataforma se chama Running Heroes, a mesma usada pelo Ironman VR e Rock'n'Roll Marathon VR. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar como você faz o cadastro na Running Heroes, como associar sua conta com os aplicativos que você usa para subir os treinos e participar dos desafios Uphill Marathon Club. Aliás, a maioria dos desafios são postados às segundas-feiras e você tem de sexta a domingo para cumpri-los. Você pode fazer o cadastro pelo computador ou pelo celular porque o Running Heroes tem um aplicativo que está disponível para Android e iOS e os links estão na descrição. Então, vamos lá? A maneira principal de você entrar no Virtual Club da Uphill Marathon 2020 é você ir pelo site, né? Então você vai em uphillmarathon.com.br barra VR Club. Eu vou deixar na descrição também esse link. Entrou aqui, tá vendo? Tem aqui, ó, bem-vindo ao Uphill Marathon Club Virtual. A jornada de um Ninja Runner começa aqui. Você vai, ó, beleza, vem aqui, ó. Tem os próximos desafios, né? Do desafio VR Club, né? Uphill VR2 10K. De 10 de julho a 12 de julho. Então, eu tenho até domingo para fazer um caso aqui. Então, quero participar. Vamos lá. Então, quero participar. Provavelmente vai me mandar direto para o site Running Heroes. Certo, ó, para eu poder participar desse evento aqui. Mas aqui eu não tenho um cadastro, né? Vamos montar o cadastro e iniciar a sessão. Começar o cadastro, né? Porque aqui não tenho. Você pode se inscrever pelo Google, pelo Facebook ou com o e-mail. Vou entrar aqui pelo Google. Ah, vou entrar aqui com o Sérgio Rocha mesmo. Vamos lá. Minha conta do Google. Bem-vindo ao Running Heroes. Próximo. Acumule créditos e use para resgatar recompensas. Participe de desafios e ganhe primos incríveis. Descubra histórias inspiradoras, orientação profissional e entrevistas. Quero receber as últimas notícias? Quero. Olha lá. Próximos. Basta conectar seu app ou dispositivo de rastreamento favorito. Conecta o meu app. Então, aqui, vamos conectar o Garmin. Bom, abriu aqui a janelite. Vai me conectar com a minha conta do Garmin. Super simples, tudo automático. Conecta o Sport Heroes. Agree. Concordar, né? Português. Daí já está aqui com o Garmin. Beleza. Agora vamos fazer a mesma coisa com o Polar aqui, que eu também uso o Polar. Eu aceito o Sport Heroes, solicita a permissão. Vou aceitar aqui em português já. Beleza. Conectado as minhas duas contas. Eu uso a do Garmin para conectar com o Zwift. Quando eu uso o Zwift, ele vai subir os dados. E é tudo automático, muito rápido. É bem tranquilos. Beleza? Bom, então, participar, então, desse VR210K, né? Topo o desafio. Entre os dias 10 e 12 de julho, você terá que correr 10 km, acumulando um ganho de altimetria de 100 metros. Use o Uphill VR e mostre para todo mundo o clã que você é capaz. Bora subir. Bora, então. Vou participar desse desafio. Tá, antes de começar, por favor, preenche o formulário. Ah, tá, porque eu não tinha preenchido o resto. Eu sou homem. Eu nasci no dia 7 de novembro de 1971. É, eu sou velho, mano. Validar. Validar aí, ó. Pronto para correr? Vira, somente suas próximas atividades a partir dessa confirmação serão registradas. Boa sorte. Cada atividade precisará ser salva de uma vez só. De uma só vez, desculpa. Ok. Estou inscrito. Legal. Beleza. Tem mais coisa aqui? Como participar, tal. Já tem gente aqui. Olha, tem nem o que fez em 40 minutos. 41, 41. Vamos ver toda a classificação do pessoal que já fez, né? Porque hoje é dia 10. Olha só. Tem bastante gente aqui, hein? Quantas pessoas fizeram? Vamos ver. Vamos até o final? 134 pessoas até agora participaram. Na categoria geral tem por categoria também. Ah, legal. Você consegue ver a classificação por categoria? Só homens. Pô, legal, hein? Pô, vou fazer esse negócio aí. Beleza. Legal ver isso aqui, né? Você consegue ter um ranking, ver o que está acontecendo. Muito bom. Muito bom. Vamos voltar aqui. Peraí, painel de controle. Desafios. Vamos ver mais desafios relacionados aqui. Ó, Porsche Limit 100K. 100K em julho os quilômetros que você vai devorar. Pô, vou participar desse aqui também. Participar dos desafios de 100. Confirmar. Beleza. Eu vou ter que fazer 100K nesse mês, em julho. Tranquilo. O Pihil é 21 em três dias. Vou participar também. Vou participar de todos os desafios desse negócio aqui. Confirmar. Peraí, 21. Nesse final de semana eu consigo fazer isso. Amanhã eu já corro os 21. Vamos lá. Fechou. O que mais aqui? Tem mais o Pihil? Não. Agora vamos explorar o resto que tem aqui no Running Heroes. Painel de controle. Vamos ver. Painel de controle. Estou com a minha aplicação ligada. Ok. Eu tenho um dos desafios em curso que eu estou inscrito em quatro. Esses aqui são os desafios que eu estou inscrito. Não fiz nada ainda. Quais são fechados que eu não participei, que eu perdi? Eu perdi o Endurance 1, o VR21 e o Endurance Terra. Beleza. Não perdi muita coisa. Vamos voltar para o painel de controle. O que eu posso fazer mais para aqui no painel? Vamos ver aqui meu nome. Sérgio Rocha. Zero pontos. Eu não tenho nada por enquanto. Beleza. Então não tem muito o que fazer. Aqui esses três pontinhos. Configurações. Meu perfil. É o que eu estava vendo. Vamos ver o que dá para fazer nos configurações. Meus aplicativos de rastreamento. Ah, eu quero me cadastrar no Polar também. Porque eu também tenho o Polar. Meus aplicativos de rastreamento. Já tem aqui o Polar e Garmin. Meus e-mails de confirmações. Beleza. Então vamos voltar. Panel de controle. Ok. Ligação aqui do Polar e do Connect. Os dois. E esses que eu estou inscrito. Agora vamos ver o que é essa revista aqui. Ah tá. Essa aqui é a parte de conteúdo. Melhor de sua corrida com cross training. Vamos ver. É um artigo. Deve ser tipo blog. Beleza. Blogs. O que são as recompensas aqui? Todas as ofertas. Descontos no Xterra. UpRail Store. Web Nutrition. Olha, já tem mais coisa aqui. Xterra, Xterra, UpRail Store. Tem 20% de desconto. Ah tá. Isso. Eu cumpri os desafios. Eu ainda não acumulei nada. Eu tenho que acumular pontos para ganhar esses descontos aqui. É. É isso. Então é ficar correndo. Fazer os desafios. E conseguir. 100 pontos. 100 pontos. Bacana. Vamos dar continuidade nesse vídeo aqui pelo aplicativo do celular, né? Vocês viram que dá para fazer tudo lá pelo computador. Mostrei tudo bonitinho. Mas tudo aquilo lá você pode fazer pelo aplicativo que é bem mais prático que a gente está com o celular na mão o tempo todo. Então vamos abrir aqui o Running Heroes aqui no celular, né? No meu caso é o Android. Tem para Android e iOS também, né? Está abrindo aqui. Vamos ver aqui então. Chegou aqui. Painel de controle. Tudo que eu estou fazendo aqui. Beleza, né? Eu estou aqui com 464 pontos. 92 créditos. Estou com dois desafios em andamento, né? Quais são os desafios que eu estou em andamento? Esse aqui. Push Your Limits. E o Corra 5K que são desafios do próprio Running Heroes. Tem aqui os treinos que eu fiz, né? Aqui esteira rolante. Eu só tenho corrido na esteira. Finisher da prova do Uphill VR 10km. Que é uma provinha mesmo. Já explico sobre isso. Desafio completo dos 21K. É isso aí, né? E tem aqui todo o meu histórico, né? Os aplicativos conectados e tudo mais. Aqui painel de controle. Agora você vê que aqui embaixo tem revista. Que são os artigos e tudo mais. Os desafios. O painel de controle. Que foi aquilo que abriu direto com o painel de controle. As recompensas que eu tenho direito. Deixa eu ver. Tenho 92 pontos. Já consigo 10% de desconto em algumas coisas e tal, né? O negócio é chegar em pelo menos 100 pontos de crédito, né? E aqui tem o mais. Que são algumas configurações e tudo mais. Vamos aqui para os desafios então. Vamos para os fechados, né? Você vê aqui. Aberto e fechado, né? Vamos para os fechados para eu te mostrar como é que fica depois que a gente faz as provas, né? Por exemplo, aqui essa prova virtual, os 10km. Aqui, corrida virtual e tal. Aqui o SR, né? Sérgio Rocha. Parabéns, Sérgio. Você terminou em centésimo oitagésimo quarto colocado, né? Eu fiz em uma hora. Fiz tranquilinho, seis para um. Aqui tem o balanço da corrida. Vamos ver qual é o balanço da corrida. Ah, aqui mostra as pessoas, né? Classificação geral. Aqui e tal. Beleza. O cara fizeram rápido mesmo, né? Tem um cara que fez em 34 minutos, outro 36. Deixa eu ver esse Moisés aqui. Ah, deve ser ver o perfil da pessoa. Já correu 22km, duas corridas, 222 pontos. Vamos retornar. E aqui você tem toda a classificação. Você vê por homens, você vê por mulheres. Aqui, homens, vamos ver a minha categoria. Porque eu não fiquei muito bom. Vamos na minha categoria, vamos ver se eu fiquei bom. 45, 49. Não fiquei bom não na fita, né? Aqui, cadê eu? Décimo sétimo da minha categoria. Tinha quantos na minha categoria? 30. Não fiquei nem no meio. Mas também não fiz a prova pra valer. Eu fiz, foi um treino pra mim, né? Mas, mesmo assim, é bacana. A gente vê isso aqui. Poxa, posso melhorar aqui. Podia ficar melhor colocado. Se eu tivesse feito abaixo 5 pra 1, eu tinha ficado na quinta colocação, por exemplo. Aqui, ó. Legal. Você pode verificar esse ranking e tentar melhorar o seu ranking geral, tá? Então, quando é uma corrida virtual, como vocês estão vendo aqui, tem essa classificação toda. Agora, vamos ver o outro negócio, que é o uphill 21k, que é um desafio. Que eu fiz, eu tinha 3 dias pra fazer 21km. Pronto, fiz, né? Tinham 714 desafiantes, 383 finalistas. Foi as pessoas que cumpriram o desafio. E aqui, tá vendo que é assim, ó. Essas pessoas aqui, o Urico e a Aline e o Francisco. Deve ser Francisco, é isso? O Francisco, você sempre pode ver o perfil. É isso, o Francisco. Eles ganharam um prêmio, né? Então, é o seguinte. Quando terminam esses desafios, eles sorteiam algumas coisas, né? Sorteiam kits da uphill, que você vai lá, você só paga o frete e você recebe o kit em casa. Então, todo final de desafio, você tem um sorteio e você pode ganhar os negócios aí. E você só paga o frete. Bacana, né? Agora, vamos voltar aqui pros desafios abertos. Como eu disse lá no início, né? Os desafios se abrem na segunda-feira e você tem de sexta a domingo pra cumprir. Quais são os que estão abertos aqui, né? Aqui, ó. Up Hill, 14km, VR3. Vamos ver. É uma corrida virtual. Ah, tem que correr 14km. É isso? 14km, ranking, tempo real, topo desafio. Entre os dias 17 e 19 de julho, você terá que correr exatamente 14km. É a mesma coisa daquele outro desafio. Aumentamos a distância para te estimular a ir mais longe, para potenciar seu desafio. Sugerimos que você acumule em ganho de altimetria 170 metros. Não é obrigatório. Use o P.U., o VR, mostra pra todo mundo. É isso aqui. Já tá valendo. Você deve correr 14... Ah, não é acumulado, não. Nesse caso, são 14km de uma vez só. Então, é tipo um treino longo, em uma sessão de treino. Beleza. Ok. Então, eu vou entrar na corrida. Porque a outra era 10km, essa é 14. Vou fazer. Vou entrar na corrida. Aceitei o desafio. Já tô escrito nisso aqui. VR3. Uphill VR3 Sprint. Sprint. Vamos ver do que se trata isso aqui. 7km em até 40 minutos. Ranking em tempo real. É a mesma coisa. Entre os dias 17 e 19, você terá que correr exatamente 7km na maior velocidade que conseguir. Que tal desafiar seus amigos? O importante é em busca do melhor. Use o Uphill VR e mostre para todo o clã que você é capaz. Bora acelerar. Bom, beleza. Vamos tentar ver isso aí também, né? Fazer uns 7km rápido. Tem 67km. Tem 520 desafiantes. Já tem 70 pessoas que cumprir isso aí. Eu vou ter que fazer isso hoje, né? Dá para fazer isso hoje para mim. Vamos lá. Entrar na corrida. Confirmado. Tá vendo que pelo celular é bem prático, né? Vamos ver as outras coisas aqui. Painel de controle. Ok. Tá vendo? Só a esteira rolando. Só tem o corrido na esteira. As recompensas, como eu te falei. Tem os meus pontos aqui em cima. 92 pontos. Mais configurações. Bom, nas configurações você pode mexer em um monte de coisa. Pode fazer o Push Notification para você receber as notificações das atividades que você fez. Aplicativos conectados. Você pode aumentar a gama de coisas que estão conectadas ao seu Running Heroes. Beleza. Então é isso aí. Super fácil e bem bacana. Eu estou em uma disputa particular com o Nishi. E aí? O que vocês acharam desse Running Heroes e desses desafios? Você está na disputa com alguém? Fala para mim aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, por favor, deixa um joinha. Se inscreva no canal, siga o Corrida no Ar nas mídias sociais. Você pode ajudar financeiramente o que a gente faz por aqui. Basta você se tornar membro do canal. Tem um botão aqui. Seja membro, você já ajuda a gente de alguma forma. Bom, então é isso aí. Se você assistiu o vídeo até agora, é muitíssimo obrigado e até a próxima. Fui!